Tira o chapéu pra mulher e pra criança Tira o chapéu com respeito ao serenor Não quero passar do seu futuro, do seu presente Trezentos anos de paixão e do galo Tira o chapéu pro Emmanuel Tira o chapéu pro novo que vai chegar Tira o chapéu pra quem anda para frente Tira o chapéu pro novo que vai chegar Tira o chapéu pra quem anda para frente